Papai, pega minha peluça de pop playtime e have my friends. Tá bom, filho. Fica aí que eu vou jogar pra você o Baby, o Hug, a Poppy, o Laranja, o Banzo, o PJ, o Azubabão, o Daddy Loglag, o Guru Roxo, a Mommy Loglag, o Green e por último a Kissy Missy. Pronto, Pedrinho. Joguei todas. Pedrinho? Cadê você, Pedrinho? Eita. Inscreve no canal. Olha o que eu trouxe pra vocês. Doritos. Ei, Doritos. Ei, Doritos. É tudo meu. Volta aqui. Volta aqui. Eu vou dividir. Opa, a gente vai dividir. Pegar. Eu adoro. E aí, Doritos. E aí, Doritos. E aí, Doritos. E aí, Doritos.